Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, sábado aqui para mim e sábado aí para vocês. Gente, já sabemos que sábado é o dia aí da nossa hashtag Lacrando com as Amigas 2. E hoje chegou aí o nosso dia do amarelo. Vocês devem ter pensado assim, nossa, não vão fazer peças na cor amarela. Mas não, gente, ficou aí para o finalzinho aí da nossa hashtag. Então hoje será aqui a cor escolhida, a cor amarelo. E antes que eu fale mais sobre a produção de hoje, eu quero convidar todos vocês para junto assistimos aí a nossa vinheta. Vamos lá? Um, dois, três, quatro! Então, meus amores, como eu disse, chegou a vez do nosso amarelo. Gente, quem aí produz aí em muito, né? Produz, que eu quero dizer assim, muito, né? Na cor amarelo. Eu vejo muito aí essa cor em muitas produções, tá? Aqui na plataforma. Então, sim, gente, é uma cor muito bem trabalhada, né? E ficou aqui para o dia de hoje. Estarmos aí escolhendo uma peça e confeccioná-la utilizando a cor amarela. Seja toda peça, seja com detalhes, tá? E eu já vou mostrar para vocês, né? Porque eu já fiz a minha peça, mas eu já quero adiantar que ela ficou linda. Gente, antes eu preciso falar, né? Quem é que é o dono, né? Dessa obra, tá? Dessa arte de hoje. E é o nosso querido Jonathan. Jonathan, isso mesmo, gente. Um único menino aqui na nossa hashtag. Um amigo aí, ó, que foi fiel do início ao fim. Reproduziu aí todas as peças, né? Que foram apresentadas, né? Todas as propostas aí de cores, tá? Semana a semana. E hoje, né? É o dia dele, gente. Eu acredito que ele esteja aí mega feliz e mega ansioso para estar conferindo o que cada uma de nós reproduzimos lá do seu canal. E, gente, recentemente o Jonathan veio aí com uma videoaula, tá? De uma peça aí que tá bombando, gente. É linda, é maravilhosa de confeccionar. Podem correr, podem ir lá no canal dele. Eu vou deixar na descrição, tá? O link da videoaula que eu segui do canal do Jonathan. Assim como, gente, o link de todos aqui, né? De todos os amigos, como vocês sabem que eu sempre deixo. Mas vamos parar agora aqui de conversa, porque eu já estou aqui ansiosa, querendo mostrar para vocês. Mas eu preciso de espaço. Então, ó, deixa eu mexer aqui vocês, tá? Deixa eu colocar assim. E vou mostrar aqui, ó, a minha pecinha, gente. Ela já está aqui prontinha. Vocês já podem ver aí que eu trabalhei bem, né? A cor amarela. Trabalhei aqui em dois tons, tá? O que me gerou aqui uma... Um resultado aqui maravilhoso, gente. Ignore o barulho do fundo aqui, que tá bem cedinho, mas já tem televisão ligada aqui. Então tem barulho, tá? Então vamos lá. Minha linda peça pesou 361 gramas, tá? E ficou um encanto. E grande demais. Já quero falar para vocês, tá? Ficou grande, grande, grande. E vejam isso. Gente, isso é um tapetão. Nem cabe aqui direito no espaço. Olha que minha mesa é grande, hein? Mas olha isso. Olha que espetáculo. Deixa eu levantar vocês. Ó. Olha isso. Ó. Tem que abrir mais espaço, porque é maravilhoso. Ó. Gente, vamos lá. Trabalhei aqui nessa mescla. Aqui, ó. Tá? Maravilhosa essa mescla aqui. Se eu não me engano, é lá da São Francisco. Tá? Aqui eu trabalhei com duas marcas de barbante, tá? São Francisco e B&B. Tá bom? Então, ó. Essa mescla aqui é da São Francisco. Esse amarelinho claro da São Francisco. Opa! Caiu ali na cadeira. E esse forte aqui, São Francisco também. Esse daqui é o único B&B aqui infiltrado aqui no meio das marcas São Francisco, tá? Então, eu trabalhei aqui a mescla, fazendo as minhas flores rasteiras. Fechei aqui, né? Eu uni utilizando esse verdinho maravilhoso, tá? Ele é bem escuro e deixou um detalhe todo especial, tá vendo? Que ele destaca bastante. E aí, gente, eu vim trabalhando aqui, ó. Amarelinho claro, que caiu ali na cadeira. E o amarelo mais forte, tá? Esse modelo aqui, meus amores, é o modelo que levou o nome de Borlone, tá? Modelo Borlone. Porque o Jonathan, né? É do crochê do Borlone, tá? Então, ele deu, né? Ele registrou aí o tapete com esse nome e ficou maravilhoso, tá? Então, se você quiser aí reproduzir essa peça maravilhosa, você vai lá no canal dele, tá? Recentemente, ele publicou a videoaula, então tá bem fresquinha, mas já é sucesso na plataforma, tá bom, gente? E vejam só, gente, todo o detalhe desse trabalho aqui maravilhoso. Eu fico encantada quando eu termino uma peça. E quando é um modelo que eu gosto, então, gente, quer dizer, eu fico encantada, fico satisfeita por ter confeccionado a obra, né? Porém, reproduzida que é a obra, porém, gente, quando é um modelo que cai na minha graça, gente, que eu gosto. Sim, gente, eu venho aqui e falo mesmo. Amei fazer. E esse aqui é mais um aí que eu amei fazer. Vejam aqui esses detalhes de pontinhos aqui, ó. Tá vendo nessa parte aqui retinha do tapete? Parece umas conchinhas, gente. Ai, eu não sei explicar, não. Não sei explicar com palavras, tá? É... Esse resultado magnífico que ficou, porque já vimos trabalhos assim? Eu nunca vi. Eu nunca vi, tá? Então, assim, o Jonathan foi muito inteligente, tá? Sobe unir os pontos aqui perfeitamente. E conseguiu aqui esse resultado incrível para uma peça, gente. Olha isso. Olha como é que o tapete fica, gente. Vocês sabem, né, que eu utilizo fio de ordem 6, tá? Ele, na ordem 6, ó, 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 é jogar e lacrar, tá? Olha isso. Tá? Não tem que ajeitar nada. Não tem que ajeitar nada. Não tem que ficar alisando, esticando, nada, tá? Fiz algumas adaptações. Aqui, gente, ó, aqui no início, se eu não me engano, tá? O Jonathan começa com 3 pontos altos, isso mesmo. Ele começa com 3 e eu começo com 4, tá? Mas isso aqui para mim já é de praxe, já, né? Vocês já sabem que eu faço isso, porque senão o meu ponto aqui, ele emborca, tá bom? E foi essa adaptação que eu fiz. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma. Acho que aqui, ó, tá? Acho que, deixa eu ver. Aqui, aqui, ó, tá vendo? Acho que o Jonathan não pula correntinha, não dá uma correntinha de espaço e eu dei, tá? Mas assim, fora isso, não tem mais nada que eu tenha adaptado, tá? Deu tudo certinho, ficou perfeito esse trabalho. E eu já quero dizer aqui, quanto que ele mediu, né? Vamos lá, vamos tentar medir aqui. Acho que não vai dar, assim, para vocês verem certinho, mas eu levanto vocês novamente. Espera aí. Vamos lá. Opa. Deixa eu posicionar aqui minha trena, gente. Ó. De uma pontinha à outra. Deixa eu levantar vocês, ó. De uma pontinha, passando pelo meio dos escoés, olha só. Setenta e dois centímetros, tá? Setenta e dois centímetros de pura lindeza. Por... Ficou largo, hein? Ó. Olhando assim, ficou largo, mas vamos ver medindo, né? Ó. Cinquenta e um centímetros. Parece até mais, tá? Olhando aqui, de perto, ele parece mais. Eu até achei que ele tivesse ficado mais largo do que isso, porque como os pontos, eles ficam bem assentadinhos, tá? Pra dar uma impressão que o tapete é muito, muito largo, tá? Mas ficou padrão, tá bom? Que a gente diz aí, né? Aquele tamanho maravilhoso. Deixa eu medir aqui. Opa, tô mexendo vocês toda hora, né? Mas deixa eu medir aqui. Esse bico, gente, porque esse bico é um escândalo também, né? E ó, deixa eu mostrar aqui. Olha que lindeza de bico. Adoro, gente. Sete centímetros de bico, contando só daqui, tá vendo? Do picôzinho maior, até aqui, ó, onde eu fiz a troca de cores. Mas tem quem considere a parte fechada como bico, tá? Tem quem considere. Por quê? Se eu aqui, ó, parasse aqui o meu motivo, né? Nessa última carreira aqui, e fizesse a minha parte fechada com a mesma cor que eu trabalhei no bico, ele faria parte do bico, né? Então, aí, ó, chegaria a oito centímetros. Mas já tá muito maravilhoso esse tamanho aqui, ó, de sete centímetros. Então, parem e pensem, né? Você tem aí uma peça maravilhosa, só que ela não cresceu tanto, tá? Você terminou já, já fez a carreirinha fechada, não atingiu aí o tamanho ideal, né? O tamanho que você queria. Corra lá, ó. Siga a videoaula do Jonathan. Coloca lá, né? A partir do bico, né? Quando ele começa a fazer o bico. E você pode utilizar esse bico em outros trabalhos, tá? Sete centímetros, são sete aqui e sete do outro lado, gente. Então, uma peça sua aí que chegou a cinquenta centímetros aqui no meio, com mais quatorze, vai chegar aí a sessenta e quatro centímetros. Fácil, fácil, tá bom, gente? Então, meus amores, o vídeo de hoje, né? Do Lacrando com as Amigas, foi sobre o nosso querido Jonathan, tá? O trabalho aí maravilhoso que ele trouxe pra gente. Reproduzi aqui uma única peça, esse tapetão aqui, lindo e maravilhoso. Mas, eu já fiz, tá? As flores rasteiras para fazer a tampa do vaso, tá? Vou ter que diminuir, né, gente? Porque não vou fazer a mesma quantidade de carreiras, né? Acredito que eu vá diminuir aqui umas duas carreirinhas, tá? Duas bloquinhos, tá? Aqui, duas carreirinhas e já vou conseguir chegar aí ao tamanho maravilhoso de uma tampa pro vaso. Então, em breve, vocês verão aí esse tapete aqui, né? Sendo transformado em um kit de banheiro, tá? Seja de duas ou de três peças. E, gente, vejam aí que coisa linda como que fica aí o nosso tapete, né? Também como centro de mesa, tá? Eu tenho feito muito isso, onde eu mostro que os nossos tapetes, né? Através de fotos aqui, eu mostro que os tapetins que a gente tem aí, né? Pra oferecer pras clientes, eles podem sim virar aí um centro de mesa perfeitamente, tá? Então, fiquem aí com essa lindeza, né? De bico, esse modelo incrível do Jonathan. E eu já quero convidar vocês para clicar aqui depois do meu vídeo, clicar no link, tá? De todos os outros amigos. Vão lá, confiram. Confiram também se você já é inscrito nos canais, tá bom? E se não for, se inscreva lá nos canais dos amigos, tá? E se você chegou aqui agora, tá? Veio aí a convite, né? Ou do YouTube, ou dos meus amigos. Você também pode se inscrever e vir fazer parte aqui da minha família, tá bom? Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, gente, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.